Desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins investigado por suspeita de vender decisões é afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça. O ministro Og Fernandes determinou o afastamento cautelar por um ano de um desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins investigado por suspeita de venda de decisões judiciais. O ministro também afastou das funções públicas um servidor que ocupava o cargo de assessor do magistrado. A representação foi formulada ao STJ pela Polícia Federal no Tocantins após investigações sobre a prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa no Tribunal Estadual. Segundo a PF, as decisões suspeitas teriam beneficiado pessoas acusadas de homicídio, elevado honorários advocatícios de forma anormal e permitido repasse ilegal de vermas advocatícias milionárias. Na decisão, o ministro Og Fernandes, relator do inquérito, afirmou que o afastamento é necessário para evitar em tese que eles continuem a exercer os papéis de destaque na organização criminosa e previne eventuais obstruções da investigação. Og Fernandes decretou ainda a indisponibilidade de bens dos dois investigados até o limite de cerca de R$ 3 milhões. O ministro mencionou que, segundo as provas colhidas nas investigações, o desembargador teria recebido vantagens indevidas milionárias. Por isso, também era preciso fazer o bloqueio para garantir o ressarcimento ao erário em casos de condenação. Legenda Adriana Zanotto